Tem dias que o dia São dias pra lutar Em dias de guerra Não mostra ao inimigo a tua fraqueza Mostre a ele quem está contigo na beleza E a calma Insista Se anima São dias pra lutar Mas eu bem sei A matéria-prima que eu te formei Eu já sabia que teria dias Que tudo isso ia pesar E a pressão ia aumentar Mas eu te dou uma notícia Quanto maior é a guerra Maior a vitória será Eu tô cuidando Eu tô zelando Tô segurando Tô acalmando Eu tô guiando Tô te moldando E o resto é detalhe Eu estou anotando Tá indo aos pouquinhos Mas você vai chegar lá Porque eu vencer doce Suas guerras pra ganhar Mas fique sabendo Que durante esses dias Você pode confiar E vai pro campo de batalha Que eu estou na retaguarda Pode ir que eu vou cuidar Mas eu bem sei A matéria-prima que eu te formei Eu já sabia que teria dias Que tudo isso ia pesar E a pressão ia aumentar Mas eu te dou uma notícia Quanto maior é a guerra Maior a vitória será Eu tô cuidando Eu tô cuidando Eu tô zelando Tô segurando Tô acalmando Eu tô guiando Tô te moldando E o resto é detalhe E eu estou anotando Tá indo aos pouquinhos Mas você vai chegar lá Porque eu vencer doce Suas guerras pra ganhar Mas fique sabendo Que durante esses dias Contigo eu vou lutar Mas fique sabendo Que durante esses dias Você pode confiar E vai pro campo de batalha Que eu estou na retaguarda Pode ir que eu vou cuidar Pode ir que eu vou cuidar Eu vou cuidar Deus está escrevendo a sua história E às vezes parece ser tão dura Mas é preciso pra te fortalecer Não é pra te matar Vai te fazer crescer Deus pensou em todos os detalhes Da sua trajetória E o que será que Ele está escrevendo agora? Será o dia de você cantar O hino de vitória Você vai ver Quando o tempo chegar Quando o tempo chegar Deus vai honrar você E vai trocar o choro Por um hino de vitória Vai sobrar motivos pra você Glória 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 Preocupa não Toda a tristeza que tem no seu coração Dará lugar à alegria que te espera Persevera E não vai parar A ordem do Senhor é pra continuar Deus pensou em todos os detalhes da sua trajetória E o que será que Ele está escrevendo agora? Será o dia de você cantar o hino de vitória Você vai ver, quando o tempo chegar Deus vai honrar você E vai trocar o choro por o hino de vitória Vai sobrar motivos pra você dar glória, glória Preocupa não toda a tristeza que tem no seu coração Dará lugar à alegria que te espera Persevera e não vai parar A ordem do Senhor é pra continuar Somente o escritor da história Poderá dizer o dia e a hora Que tudo vai mudar Que a bênção vai chegar Somente Ele poderá falar Somente o escritor da história Poderá dizer o dia e a hora Que tudo vai mudar Que a bênção vai chegar Somente Ele poderá falar O escritor está escrevendo a sua história Somente Ele poderá dizer o dia e a hora O escritor está escrevendo a sua história Somente Ele poderá dizer o dia e a hora Somente Ele poderá dizer o dia e a hora Foi em questão de segundos Eu fui atingido em sequência Eu caí no chão De cara logo percebi que o meu coração Entrou em desespero e acelerou Eu tinha que levantar Mas eu tava ferido e sem forças pra continuar Então um lugar bem mais seguro eu fui procurar Eu voltei dez passos Cada suspiro que eu dava Ele vinha e falava não é pra dormir Me deu um pouco de água Um pedaço de pão pra eu poder prosseguir Me disse com tanta firmeza E ele olhou nos meus olhos com tanto amor E me disse assim É que eu não desisto De você, meu filho Eu entro no meio da guerra Só pra te ajudar Se apoia em meus ombros Não solta, nós vamos lutar Nós vamos lutar Mas em meio da batalha Mas em meio da batalha Um homem apareceu e deitou do meu lado Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado Eu tava abatido Eu tava abatido, sangrando com sede Com fome e com medo E ele segurou minha mão Ficou bem do meu lado o tempo inteiro E a cada suspiro que eu dava Ele vinha e falava não é pra dormir Me deu um pouco de água Um pedaço de pão pra eu poder prosseguir Me disse com tanta firmeza Ninguém vai morrer, ninguém vai desistir E ele olhou nos meus olhos com tanto amor E me disse assim É que eu não desisto De você, meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra Só pra te lembrar Que eu não desisto De você, meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra Só pra te ajudar Se apoia e meus ombros não solta Nós vamos lutar Nós vamos lutar Meu filho Se apoia e meus ombros não solta Nós vamos lutar Eu entro no meio da guerra O que vem pra tentar ferir o valente de Deus Em meio às suas guerras Que ataque é capaz de fazê-lo olhar atrás E querer desistir Que terrível arma é Usada pra tentar paralisar sua fé Cansaço, desânimo Logo após uma vitória A mistura de um desgaste Com o contra-ataque do mal A dor de uma perda Ou a dor da traição Uma quebra de aliança Que a raiz da ingratidão Se alguém está assim Preste muita atenção Ouça o que vem do coração de Deus Em tempos de guerra Nunca pare de lutar Não vai se aguardar Nunca pare de lutar Em tempos de guerra Nunca pare de adorar Libera a palavra Profetiza sem parar O escape, o descanso, a cura, a recompensa Vem, sem demora O escape, o descanso, a cura, a recompensa Vem, sem demora Vem, sem demora Que ataque é capaz De fazê-lo olhar atrás E querer desistir Que terrível a arma é Usada pra tentar Paralisar sua fé Cansaço, desânimo Logo após uma vitória A mistura de um desgaste Com o contra-ataque do mal A dor de uma perda Ou a dor da traição Uma quebra de aliança Que a raiz da ingratidão Se alguém está assim Preste muita atenção Ouça o que vem do coração de Deus Em tempos de guerra Nunca pare de lutar Não baixe aguardar Nunca pare de lutar Em tempos de guerra Nunca pare de adorar Libera a palavra Profetiza sem parar Em tempos de guerra Nunca pare de lutar 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 Nunca pare de adorar Nunca pare de adorar Libera a palavra Profetiza sem parar Profetiza sem parar O escape, o descanso, a cura, a recompensa Vem sem demora O escape, o descanso, a cura, a recompensa Vem sem demora O escape, o descanso, a cura, a recompensa Vem sem demora O escape, o descanso, a cura, a recompensa Vem sem demora Tenho uma palavra pra você Não desanimes Tudo que você pediu a Deus Já está vindo Esses dias Deus te viu chorar No canto escondido Você mal conseguia falar Eu só ouviu teus gemidos Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai Mudar seu rumo Ele está enviando o consolo Pra sua alma Enxugue essas lágrimas do rosto E tenha calma Vai passar Eu sei que essa luta Logo vai passar Está doendo Mas não vai querer parar Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Você precisa crer Vai chegar A solução Pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta O que você perdeu Só não se desespere Só não se desespere Pelo amor de Deus Mas o Deus que me enviou aqui Ele sabe Sabe de tudo Ele me mandou falar Que vai mudar seu rumo Ele está enviando o consolo Pra tua alma Enxugue essas lágrimas do rosto E tenha calma Vai passar Vai passar Eu sei que essa luta Logo vai passar Está doendo Mas não vai querer parar Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução Pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta O que você perdeu Só não se desespere Só não se desespere Pelo amor de Deus Deus Vai passar Vai passar Eu sei que esta luta Logo vai passar Está doendo Está doendo Mas não vai querer parar Para Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Você vai chegar Pelo amor Pelo amor de Deus Deus É É Não existe acaso coincidências No meu jeito de agir No meu jeito de agir Nem a folha de uma árvore É só uma questão É só uma questão de tempo Eu estou trabalhando Estou te preparando Estou te preparando Para o melhor que está por vir Não 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 foi por acaso Que tudo aconteceu Pois só eu tenho a chave Que abre e fecha Eu sou o teu Deus E até mesmo no não Sou eu trabalhando Para o teu bem Pois a minha vontade É boa, perfeita e agradável Também Não foi por acaso Que tudo aconteceu É Que todas as coisas Cooperam Para o bem Dos que amam A Deus Filho, fica Tranquilo Descansa Agora o teu coração Pois eu tenho o melhor Para você Em minhas mãos Filho, saiba que não foi em vão Tudo este sofrimento Toda esta situação É só uma questão de tempo Eu estou trabalhando Estou te preparando Para o melhor Para o melhor que está por vir Não 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 foi por acaso Que tudo aconteceu Pois eu tenho a chave Que abre e fecha Eu sou o teu Deus E até mesmo no não Sou eu trabalhando Para o teu bem Pois a minha vontade É boa, perfeita e agradável Também Não foi por acaso Que tudo aconteceu É que todas as coisas Cooperam para o bem Dos que amam a Deus Filho, fica tranquilo Descansa agora O teu coração Pois eu tenho o melhor Para você Eu sou o teu Deus Eu cuido de ti Descansa e confia em mim Eu sou o teu Deus Eu cuido de ti Descansa e confia em mim Não 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 foi por acaso Que tudo aconteceu Pois só eu tenho a chave Que abre e fecha Eu sou o teu Deus E até mesmo no não Sou eu trabalhando Para o teu bem Pois a minha vontade É boa, perfeita e agradável Também Não foi por acaso Que tudo aconteceu É que todas as coisas Cooperam para o bem Dos que amam a Deus Filho, fica tranquilo Descansa agora O teu coração Pois eu tenho o melhor Pra você Em minhas mãos Em minhas mãos Deus Mais uma vez Estou prostrado Aos teus pés Reconhecendo a grandeza Que tu és Reafirmando o que sentir Eu nada sou Eu nada sou Pai Até parece que eu só Venho pra contar Dos meus problemas Dos meus problemas Que estou a passar É que eu só tenho o Senhor Pra me ajudar O vento sopra Como nunca me soprou A flecha que me perseguia Me acertou O desespero viajante Me visitou Me visitou Senhor O que eu temi Em minha vida aconteceu E o pior É que em silêncio Tu permaneceu Deixando ainda mais difícil O meu caminhar Fala comigo Eu preciso desabafar Fala comigo Te inclinas do teu trono Ouvi o meu grito Mas fala alguma coisa Nem que seja o teu respirar Fala comigo Pois eu sei que quando tu falas O mar se acalma O vento que continua rugindo Ele se cala Então fala pra que eu possa Minha alma acalmar Filho Antes que viesse ao mundo Eu já te conhecia Eu já sabia que você precisaria Pois tua história está escrita E o autor sou eu Meu filho Meu filho Você sabendo disso agora Eu quero saber Eu quero saber Por que tanta inquietação No teu viver Se tu me dizes que confia Em quem te faz vencer Filho Filho Fala pra mim Qual foi a vez Que eu te deixei Qual foi o dia Em que eu, teu pai Te desprezei Qual o momento Que me chamastes Que me chamastes E eu não cheguei Filho Filho Qual foi o mar Que por você Eu não abri Eu não abri Qual foi a guerra Quando não Não consegues nem falar Eu ouço Teus gemidos E compreendo E compreendo claramente O que queres dizer Filho 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 Sou o teu abrigo, sou o teu amigo Eu sou o teu pai, sou o teu Deus Tua resposta Eu sou a tua resposta Filho, eu estou aqui Vim contigo conversar Teus gemidos Eu ouvi Ouça o que eu vou falar O controle é meu Tudo está em minhas mãos Filho, eu conheço bem como está seu coração Vi o mar se enfurecer Eu vi o vento aumentar Mas fui eu quem permiti Pra minha glória te mostrar Das promessas eu Jamais vou me esquecer Filho, em meio a essa pronta Vou mostrar o meu poder Deixa eu fazer Como eu quero fazer Deixa eu te mostrar O quanto eu amo você Aqui é meu coração E não pare de adorar Pois enquanto me adora Eu estou a trabalhar E depois da prova Filho, eu vou te exaltar Eu vi o mar se enfurecer Eu vi o vento aumentar Mas fui eu quem permiti Pra minha glória te mostrar Das promessas eu Jamais vou me esquecer Filho, em meio a essa prova Eu vou mostrar Eu vou mostrar o meu poder Deixa eu fazer Como eu quero fazer Deixa eu te mostrar O quanto eu amo você Aqui é meu coração E não pare de adorar Pois enquanto me adora Eu estou a trabalhar E depois da prova Filho, eu vou te exaltar Não há provação Que dure para sempre Não há vento Que eu não possa acalmar E em todas as horas Eu estou presente O milagre O milagre você vai testemunhar Deixa eu fazer Como eu quero fazer Deixa eu te mostrar O quanto eu amo você Aqui é meu coração E não pare de adorar Pois enquanto me adora Eu estou a trabalhar E depois da prova Filho, eu vou te exaltar Depois da prova Filho, eu vou te exaltar Eu estou trabalhando Enquanto você chora Pois sou dono do tempo E se quiser eu paro as horas Só pra te falar Descansa Porque se inquieta a tua alma Tanto assim Se eu já te falei Que o teu trabalho É confiar em mim E eu já te falei Que em oculto eu trabalho Que em meio ao silêncio As tuas feridas eu saio Segura firme em minhas mãos Vamos caminhar No caminho eu tenho Alguns segredos Pra te revelar Você lembra das promessas Que um dia eu te fiz Eu estava esperando Se firmar a tua raiz Quando você pensava Que ia morrer Eu te regava todo dia Pra te ver crescer Você lembra Que um dia Te arrancaram do caminho Foi eu quem permiti Pra te plantar Junto ao rio Seu tronco pode ser cortado Envelhecer Mas hoje eu cheguei aqui E vou renovar E vou renovar você Você lembra Você lembra Você lembra das promessas Que um dia Eu te fiz Eu estava esperando Se firmar a tua raiz Quando você pensava Que ia morrer Eu te regava todo dia Pra te ver crescer Você lembra Que um dia Te arrancaram do caminho Foi eu quem permiti Pra te plantar Junto ao rio Seu tronco pode ser cortado Envelhecer Mas hoje eu cheguei aqui E vou renovar você A árvore seca vai florescer Ao cheiro das águas Brotará As estações estão mudando E uma novidade acontecerá Eu estou cuidando de tudo Você não vai morrer O processo pode até te fazer chorar Mas eu estou aqui E vou renovar você E vou renovar você Eu estou aqui E vou renovar você E vou renovar você Renovar você Eu estou aqui E vou renovar você Quem diria que as marcas que o tempo te causou Te sustentariam em meio aos vendavais que você passou Quem diria que a tempestade que enfrentou Ao amanhecer te fariam de Deus depender Quem diria que as guerras que você travou Eram partes do plano que Deus sonhou Quem diria que as rosas do teu jardim Seriam regadas com as suas lágrimas Mesmo ferido, quantas guerras você teve que enfrentar Cada processo te ensinou a superar As provas fazem parte da vitória Mesmo cansado, caiu e levantou O silêncio e a espera suportou Cortaram sua raiz, mas se recuperou Quem diria que o secreto ia te mudar Que a dor produziria sorrisos pra cantar Como se nada estivesse acontecendo Estás aí a adorar Quem diria que na dor forte choro teria Que a carta que escreveu Deus responderia Quem diria que a solidão que te abateu Te ensinaria a ser amigo de Deus Mesmo ferido, quantas guerras você teve que enfrentar Cada processo te ensinou a superar Cada processo te ensinou a superar As provas fazem parte da vitória Mesmo cansado, caiu e levantou O silêncio e a espera suportou Cortaram sua raiz, mas se recuperou Quem diria que a dor Quem diria que o secreto ia te mudar Que a dor produziria sorrisos pra cantar Como se nada estivesse acontecendo Estás aí a adorar Quem diria que na dor forte choro teria Que a carta que escreveu Deus responderia Quem diria que a solidão que te abateu Te ensinaria a ser amigo de Deus Pode chorar, estou te consolando Pode chorar, tua alma estou curando Pode chorar, receba o abraço do Espírito Santo Pode chorar, estou te renovando Pode chorar, estou te levantando Pode chorar, estou enxugando O teu pranto E em meus braços, filho Eu estou te carregando Quem diria que o secreto ia te mudar Que a dor produziria sorrisos pra cantar Como se nada estivesse acontecendo Estás aí a adorar Quem diria que na dor forte choro teria Quem diria que a carta que escreveu Deus responderia Quem diria que a solidão que te abateu Te ensinaria a ser amigo de Deus Quem diria que a carta que escreveu Deus Quem diria que a carta que escreveu Deus Quem diria que o seu holding on Acalma tua alma angustiada Deus está vendo tudo e vai responder Não é do seu jeito, é do jeito dele Deixa Deus fazer Deixa Deus fazer Não importa o que está acontecendo Fica tranquilo, Deus está resolvendo Não é do seu jeito, é do jeito dele Deixa Deus fazer Deixa Deus fazer Deixa Deus fazer Você não entende agora Mas amanhã vai entender É melhor do jeito dele Então deixa Deus fazer Ele está no controle Então pra que temer Pare de chorar Deus está cuidando de você E quando Ele cuida, tudo volta ao lugar E quando Ele cuida, te dá forças pra andar Você não precisa mais temer Enquanto tu adora, Ele cuida de você Cuida da tua casa, cuida da família Cuida do trabalho e da sua vida Olha, não precisa mais se preocupar Enquanto tu adora, Deus cuidando está Enquanto tu adora, Deus vai respondendo Enquanto tu adora, Deus está fazendo Olha, não precisa mais se preocupar Enquanto tu adora, Deus cuidando está Você não entende agora Mas amanhã vai entender É melhor do jeito dele Então deixa Deus fazer Ele está no controle Então pra que temer Pare de chorar Deus está cuidando Deus está cuidando de você E quando Ele cuida, tudo volta ao lugar E quando Ele cuida, te dá forças pra andar Você não precisa mais temer Enquanto tu adora, Ele cuida de você Cuida da tua casa, cuida da família Cuida do trabalho e da sua vida Olha, não precisa mais se preocupar Enquanto tu adora, Deus cuidando está Enquanto tu adora, Deus vai respondendo Enquanto tu adora, Deus está fazendo Olha, não precisa mais temer Enquanto tu adora, Ele cuida de você Cuida da tua casa, cuida da família Cuida do trabalho e da sua vida Olha, não precisa mais se preocupar Enquanto tu adora, Deus cuidando está Deus cuidando está Perdeu o sono De novo, de novo, tão preocupado e ansioso Se vai dar certo e se não der O que você vai fazer? A incerteza abala a estrutura E consome a esperança Que tudo vai valer a pena Aprenda a confiar Sem questionar Sem reclamar Apenas confia Se Deus prometeu a você Não tem por que temer No tempo certo No tempo certo tudo vai acontecer Você vai ver O que Deus te falou Está selado Já foi decretado Prepare o banquete Pra comemorar Passaram Céus e terra Mas suas promessas Ele Não vai deixar passar Cada palavra dita Ele Cumprirá Aprenda a confiar Sem questionar Sem reclamar Apenas confia Se Deus prometeu a você Não tem por que temer No tempo certo Tudo vai acontecer Você vai ver O que Deus te falou Está selado Já foi decretado Prepare o banquete Pra comemorar Passarão Céus e terra Mas suas promessas Ele Não vai deixar passar Cada palavra dita Ele Cumprirá Acredita E não duvida Tem resposta Hoje Pra tua vida Receba Ânimo Pra continuar Você irá Vencer Deus manda Eu te falar Acredita 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 E não duvida Tem resposta Hoje Pra tua vida Receba Ânimo Pra continuar Você irá Vencer Deus manda Deus manda Eu te falar O que Deus Te falou Está selado Já foi decretado Prepare o banquete Pra comemorar Passarão Céus e terra Mas suas promessas Ele Não vai deixar passar Cada palavra dita Ele Cumprirá Acredita Céus e terra E não vai deixar Ou seja Deus manda Céus e terra